Se você quer saber como solicitar o seu seguro-desemprego, seja você um empregado urbano, rural ou até mesmo doméstico, neste vídeo, então, vou te ensinar de forma rápida, simples e gratuita aqui pela internet de como fazer a solicitação do seu benefício. Só que antes, pessoal, só queria pedir para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa, tudo para facilitar e melhorar a sua vida. Assim também vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pessoal, estou aqui numa página do Governo Federal, do Gov.br, e para quem não sabe, o seguro-desemprego, ele nada mais é do que um dos benefícios da Seguridade Social, do INSS, que tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador, que foi dispensado involuntariamente, sem justa causa. Isto é, se o trabalhador, o empregado, não deu causa, a rescisão do contrato de trabalho, não chegou a pedir o desligamento do seu serviço, ele então vai ter o direito ao seguro-desemprego. E quem é que pode utilizar este serviço? Trabalhadores formais, com carteira assinada, que foram demitidos involuntariamente, sem justa causa, e que não possuam renda própria que seja suficiente à manutenção sua e de sua família, e que receberam salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a, pelo menos, 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação, isto é, da primeira vez que pediram o seguro-desemprego na vida, ou, pelo menos, 9 meses, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da segunda solicitação, da segunda vez que estão pedindo o seguro, e cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações, e que também não recebem qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, do VPC-12, com exceção do auxílio-acidente e do auxílio-suplementar e do abono de permanência em serviço. E é bom comentar que, para o empregado doméstico, as regras são um pouco diferentes, mas vocês também podem conferir aqui na página do governo federal. Aliás, vou até deixar o link dessas duas páginas para vocês na descrição e no comentário fixado no vídeo, para vocês acessarem. De toda forma, para vocês darem entrada no seguro-desemprego de vocês, é muito simples. Vocês vão precisar, basicamente, apenas do documento do requerimento do seguro-desemprego, e isso é o empregador que vai fornecer o documento para vocês, quando vocês forem demitidos sem justa causa, e também vocês vão precisar apenas do número do CPF de vocês. Aí vocês podem vir aqui em clicar. Vai até ser necessário vocês fazerem um login com uma conta boa.br, colocando o CPF, a senha e o código de acesso de vocês. Feito o login pelo site, ou até mesmo pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho, que já fiz vídeo aqui no canal sobre esse app, vocês podem vir até em seguro-desemprego e solicitar seguro-desemprego. E aí é só colocar aquele número do requerimento que o patrão, o empregador, fornecer a vocês, para que vocês consigam, então, dar entrada na solicitação do benefício. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês de alguma forma, não se esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever em nosso canal, e também de ativar o sino para receber notificações. Ficar com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais!